Tá vendo aí galera, que legal, tá escurecendo aqui em Chapecó, agora são 10 para as 19 horas, mas já tá escurecendo já, é, é isso aí galera, o objetivo deste vídeo é falar sobre o Alfredo Souza do canal, Diário de Motochileiro galera, é isso aí, ele acabou de publicar um vídeo lá em seu canal, né, então vamos avaliar esse trabalho aí, esse conteúdo sensacional, tô com o olho vermelho galera, porque ó, desde cedo aí trabalhando, desde cedo trabalhando, publiquei alguns vídeos hoje, foi uma luta com a moto hoje tentando fazê-la funcionar, a moto apresentou alguns problemas, depois de avaliar melhor a situação, eu presumo que seja a má qualidade do combustível, pois como a minha moto é uma moto carburada, ela precisa de um combustível potente, né, então se o combustível tiver muito indício de adulteração, aí ela apresenta esses problemas de falha, ela começa a morrer no meio do caminho, né, então é isso galera, o olho tá vermelho, e eu fiz um vídeo agora há pouco, né, eu falando ali, eu extremamente exausto, tô muito cansado mesmo, até falei, hoje eu tô exausto, hoje eu tô cansado, porque eu fiquei empurrando essa moto hoje aqui pro Chapecó, a tarde toda, sabe, embaixo do sol, tentando descobrir qual era o problema, o que que poderia ser, e essa é a rua aqui ó, onde eu dei tranco nela, eu sempre dou tranco nela nessa rua aqui ó, a rua São João, o que que acontece, o que que acontece, eu subo, eu empurro essa ladeira aqui ó, empurro a moto nessa ladeira aqui ó, eu empurro a moto nessa ladeira aqui, olha o pé de laranja, é carregado ó, ó, carregado, carregado, ó, sabe por que que tem tanta laranja galera, porque a galera aqui, porque a galera aqui, eles são polonos, sabe, eles tem, eles saem da fazenda, do sítio, da roça, aí vem pra cidade grande, eu acho legal isso, eu acho bacana, aí eles vêm e saem plantando, sabe, então aqui dentro da cidade de Chapecó, então aqui dentro da cidade de Chapecó, é muito comum ver, é, quintais com plantação de milho, de laranja, de uvas, é porque essa galera meio que traz esse lado rural aqui pra cidade, eu acho bonito, acho legal, né, muitas bergamotas aqui, muitas casas tem plantações de bergamotas, eu acho bacana, sensacional mesmo. Bom galera, então é isso, vamos falar aí, então ó, tá vendo aí ó, aí eu subo com a moto e depois eu desço com ela, eu fiz isso hoje umas quatro vezes e já teve dias que eu cheguei a subir essa ladeira aqui cinco vezes, né, subir e descer, vai dar tranco na moto, né, mas enfim, faz parte, faz parte, tanto que eu fiz um vídeo agora há pouco dizendo, eu estou exausto, eu estou exausto, por quê? Porque eu estava subindo e descendo essa ladeira aí, hoje eu tinha que pôr umas três vezes, ou quatro, nem me lembro, isso debaixo do sol, né, e aí eu deduzo que seja isso, né, uma gasolina muito velha, que realmente já está ali há bastante tempo, mas eu não vou ficar falando há muito tempo não, porque eu já publiquei o vídeo, acredito que o pessoal aí já assistiu, então eu não vou ficar repetindo aqui pra não ficar chato, né? Diário de Motocileiro Alfredo Souza e o vídeo que nós vamos avaliar aqui chama-se, vamos ver aqui, deixa eu pegar minha colinha aqui, Bela Estrada na Colômbia, Bela Estrada na Colômbia, este é o nome do vídeo que o Alfredo publicou hoje, dia 24 de abril de 2022 às 18 horas, né, então, já vamos avaliar esse trabalho aí, ver se ficou legal, né, se está tudo certo com o trabalho, papapá, bom galera, é o seguinte, eu gostei do vídeo, eu gostei do vídeo, eu achei o vídeo, olha que bonito, ó, o anoitecer, vamos para a avenida, olha lá, olha lá, está escurecendo, ali é o Lusco Fusco, vamos ali para Fernando Machado, vamos para Fernando Machado, aproveitar que o sinal fechou para nós, vamos lá, eu vou dar nota 10 para o Alfredo, por quê? Eu estou na nota 10, mas eu explico, né? Porque o Alfredo, ele teve o zelo, o cuidado de nos mostrar lugares bonitos ali, embora as opções não eram muitas, eu acho, então, ele procurou ir em lugares onde houvesse, assim, belezas naturais, então, esse esforço que ele aplicou, que ele fez, né, com o intuito de criar um bom conteúdo e apresentar para nós, isso daí foi um critério importante para essa nota que eu vou dar a esse trabalho dele, entendeu? Então, foi por isso, tanto que ele até falou, ah, eu poderia ter ido pela rodovia, mas eu peguei essa estrada paralela aqui para poder mostrar, para ter mais opções de imagens, de belezas naturais para vocês, então, eu levei isso em consideração e aí é isso, nota 10 para o Alfredo por esse trabalho sensacional, né, sensacional, olha que lugar, montar uma barraca ali, dormi, lembrando, galera, que o meu canal está em modo de sobrevivencialismo, tá, galera? O canal Amtry precisa muito do seu apoio, da sua contribuição, então, se você puder deixar uma contribuição aí, uma doação para o canal, eu vou agradecer bastante, né, pois o canal Amtry, ele tem planos de fazer viagens aqui pelo sul, né, mas essas viagens só vão ser possíveis mesmo se vocês contribuírem com o canal, se inscrevendo, curtindo, né, então eu conto muito com o apoio de vocês, sem vocês, infelizmente, o canal não pode andar, ele, essas viagens não serão possíveis, né, então, se você quiser deixar uma doação para comprar um alimento, um fubá, um trigo, um miojo, fica à vontade, deixa sua contribuição aí, né, e aí vocês também vão fazer parte aí da lista de apoiadores do canal, que vai estar aqui na descrição, o seu nome, ele permanece por 30 dias aqui na lista de apoiadores, por que 30 dias? Porque às vezes a pessoa, ela não quer mais integrar o canal, ela não quer mais integrar a lista de apoiadores, né, então é uma forma de respeitar, ou se ela quiser, se ela quiser continuar na lista de apoiadores, ela faz uma nova doação, uma nova contribuição e assim vai, né, e assim vai. Então, galera, é isso aí, o canal diário de motocicleteiro Alfredo Souza, tá voltando com tudo, o Alfredo, ele está empenhado no projeto, ele tem o intuito, sim, de criar conteúdos sensacionais para nós, né, então, certamente, eu e creio que muitos outros telespectadores vão apoiar o canal do Alfredo, porque o Alfredo é um cara gente boa, o cara é um cara parceiro, o Alfredo é gente boa, né, então é isso aí, vamos torcer aí para o progresso do Alfredo Souza, do canal diário de motocicleteiro, e teve um detalhe também, galera, ele ficou ilegal na Colômbia por um período, né, ele ficou ilegal por quê? Porque ele não tinha o Solid, que é o Solid, eu acho que é o Solid, é o seguro de viagem, né, é o seguro de viagem, ele não tinha, então, ele ficou por um período ali irregular, mas é claro que isso ocorreu porque ele não encontrou lugares para fazer esse seguro, então, lá na cidade de, na cidade de La Palma, ele fez esse seguro aí, né, lá na cidade de La Palma, La Palma ele fez o seguro, e aí deu tudo certo, né, Então, galera, eu vou encerrando por aqui, fique com Deus, e a gente se vê em breve, valeu, galera, meu pix vai estar aqui na descrição, tá, caso vocês queiram apoiar o canal, é só clicar aí, que vocês vão estar me apoiando, e apoiando o projeto Atray, e dessa forma, nós iremos juntos explorar aqui o sul, e conhecer os lugares aqui, tá ok? Valeu, galera, fique com Deus, e fui!